A FEMPROF entregou hoje, tal como já tinha sido seu compromisso, meia centena de processos, de exposições, no fundo, de colegas que tendo situações de doenças incapacitantes, por razão da nova legislação que restringe e impede muitos colegas de se apresentarem, de poderem requerer a sua mobilidade por doença, expõe os seus casos, e que são casos em que, efetivamente, as pessoas não podem deslocar-se, por pequena que seja a deslocação, porque têm problemas de saúde que os impede de o fazer, ou porque têm familiares, normalmente filhos com doenças ou deficiências profundas, que necessitam de um acompanhamento próximo, ou fazem tratamentos em estabelecimentos hospitalares de onde não se podem afastar. Sabemos, soubemos, nesta reunião, que para além destas exposições, muitas outras estão a chegar, quer à Direção-Geral, quer à Secretaria de Estado, que estão a ser analisadas. Soubemos também, e isto é importante para os colegas que não conseguiram concluir os seus processos com todos os documentos clínicos, ou outros, que são necessários para estas situações, que, quando saírem os resultados, o que deverá acontecer só para os finais do mês de julho, abrirá um chamado período de aperfeiçoamento, em que esses relatórios, esses documentos, ainda em falta, poderão ser completados, e que, quer agora, os que resultarem, as decisões que resultarem destas exposições, quer as decisões que depois ainda resultarem, nesse período de aperfeiçoamento, completamente dos processos, darão lugar a colocações em vagas supervenientes, ou seja, mesmo que os estabelecimentos já tenham completado os 10% daquele que é o número de vagas a considerar, para a mobilidade por doença, esses colegas serão, ainda mesmo, deslocados, ocupando lugares para além destes 10%. Agora, há aqui um problema que, sem dúvida, o Ministério vai ter que resolver, porque aquilo que agora soubemos foi que houve cerca de 7.500 processos que foram entregues, sem contar, claro, com estes, que os colegas que não puderam concorrer, e que nós agora estamos a entregar as exposições, mas muitos destes professores, depois, quando chegar a altura de terem uma colocação, terem uma deslocação, poderão já não obter vagas, uma vez que pode ter esgotado a cota das escolas para onde tentaram ir, para onde manifestaram a sua preferência. Mas pode até acontecer algo pior, que é, a cota não está esgotada, mas como está limitada a determinados grupos de recortamento, os professores que ainda aguardam a sua colocação serem de outros grupos de recortamento. E, portanto, por um lado, sobrarem lugares, e, por outro lado, haver quem não tenha sido deslocado para aquelas escolas que têm lugares não preenchidos. E aquilo que nós aqui, uma vez mais, procuramos fazer, uma vez que já não está em negociação um decreto-lei que foi aprovado, aquilo que aqui poderá, aquilo que nós pensamos, que o Ministério deverá informar as escolas, é que, não sendo preenchidos os 10% com professores dos grupos de recortamento que as escolas decidiram, que esse valor, esse número de lugares, essa cota, seja completada com qualquer outro professor. Porque, na verdade, não faria sentido, num momento em que já se limita tanto a esta deslocação, ainda por cima, sobrarem vagas e, por outro lado, haver quem não fosse deslocado. Vamos ver, a FEMPROF está atenta, vai continuar a acompanhar estes processos. Agora, em relação àqueles que são os que nós acompanhamos, iremos, obviamente, também precisar que nos deem a informação de qual é que é a solução, mas também para todos os professores, e dizer que, efetivamente, aquilo que está a acontecer, o que nós estamos a fazer, eu diria, que é tentar remendar um pano que foi rasgado. É verdade que poderia haver, poderia haver, ao pelo menos, no Ministério, os números indiciavam que existiam situações de abuso, mas combater estes abusos não era desta forma. Aquilo que o Ministério fez foi, como se costuma dizer, cortar em frente, e, provavelmente, esse corte em frente, o que vai é, sobretudo, penalizar pessoas que precisavam de ser deslocadas. E, por isso, aquilo que nós esperamos é que, faça isso, que o Ministério tenha a consciência, neste caso, de que a solução que encontrou não é correta, e depois tenha, neste caso, a disponibilidade para apreciar estas exposições e poder, de facto, referir os pedidos daqueles que querem continuar a ser professores, querem continuar a estar nas escolas, querem continuar a exercer atividade com os seus alunos, querem continuar a ser úteis ao sistema educativo, no momento em que é necessário que o sejam, porque há falta de professores e que não poderia, a uma medida destas, mandá-los para a Casa de Baixa Médica e, portanto, esperamos que haja, da parte do Ministério, capacidade para perceber que estes professores são úteis às escolas e, também, para si mesmos, é útil poderem estar nas escolas a trabalhar.